O futebol e a nossa gente Sempre na mesma emoção Glorioso São Luís Clube do meu coração Lijo e terra das etnias Deu um povo bravo e forte Sempre lutando com raça Pelo bem do nosso esporte Avante São Luís, avante Alvo e rubro guerreiro A nossa torcida inflama Este rio grande inteiro Avante São Luís, avante Alvo e rubro guerreiro A nossa torcida inflama Esse rio grande inteiro A terra vermelha matiza A cor do teu belo brasão E a valentia do nosso povo Contagia o teu pavilhão Nas águas divinas do Ijuí Batizo a minha esperança De te ver Glorioso São Luís, de te ver glorioso São Luís A nossa torcida inflama A nossa torcida inflama Esse rio grande inteiro Avante São Luís, avante Alvo e rubro guerreiro A nossa torcida inflama Esse rio grande inteiro Esse rio grande inteiro Essa torcida inflama